O querido Dacílio Souza Oi Dacílio de Recife Oi Dacílio Cara, eu acho que você viu que a chinesa Great Wall, montadora de carros Ela comprou uma fábrica de carros da Mercedes no Brasil E ela vai utilizar essa fábrica como base para a produção e exportação para a América do Sul A Kao Chery também está crescendo nos últimos anos Só que são montadoras de veículos de alto valor agregado E por outro lado, a Ford foi embora A Mercedes também fechou de carros, a fábrica no Brasil A Troller também fechou E também veículos populares estão cada vez deixando de existir O Quid atualmente, agora que lançou o novo modelo, está partindo de mais de 60 mil reais Isso Então você acha que vai chegar ao ponto de não ter mais veículos populares nacionais E a gente vai ter que começar a comprar veículos importados E será que o governo teria que fazer nesse caso aí Porque se a gente passasse a ter Lada novamente, por exemplo Não seria muito interessante para o governo Seria interessante que nós tivéssemos veículos populares nacionais, né Fábrica aqui, gera emprego aqui e tal O que você acha sobre isso? Sempre você trazendo as perguntas mais legais deste canal Um dos inscritos que eu mais gosto Quando participa na live Eu já sei que é coisa boa Dacílio Souza, de Pernambuco Eu adoro esses desafios O mercado de carros, ele funciona como uma onda Uma onda chegando até a praia Que vem até nós na praia A gente está lá na beira da praia E a gente vê aquela onda vindo E ela bate na gente e depois volta Que é cíclico Nós estamos agora num dos ciclos de 10 anos Que o nosso mercado vai passar Isso é... Eu estou dando a minha opinião Eu não estou reverberando a opinião de outros É a minha opinião, tá? É a minha análise Então eu entendo que a gente vai... A gente está numa fase cíclica de 10 anos Que começa em 2020 Então a gente vai até 2030 Com essa fase Que é uma fase de renovação É a fase exatamente que vem a onda Vai, bate na gente Limpa tudo, leva tudo E a gente não sabe o que vai acontecer Quando essa onda voltar Da praia mesmo Da maré, né? E como é que isso... Essa minha metáfora Como é que ela se aplica no mercado de carros? Vamos falar carro, tá gente? Não é moto não Carro A gente pode colocar isso aí Fazendo um parâmetro com moto Mas o mercado de carro É o mercado que está mais avançado Em relação à mobilidade elétrica Tem gente que vai discordar Vai achar que moto está muito avançado Não está, tá? A gente está... Com moto a gente está tendo bons progressos Mas o carro em si, né? O veículo leve Ele está bem avançado aí na mobilidade elétrica Os veículos eletrificados E esse ciclo Ele é um ciclo de término dos veículos a combustão De uma fase aí de 100 anos Pouco mais de 100 anos de veículos a combustão Para grande virada Para o grande switch A grande mudança virada de chave O apagar das luzes dos veículos leves Veículos leves a combustão Para a virada de chave, né? A ligar os veículos elétricos Ou hidrogênio elétrico Aqueles mini geradores de hidrogênio Com motores elétricos No final das contas Como é que vai ser alimentado A gente ainda não está definido Mas motores elétricos São motores elétricos Você vai ser... Você vai ligar na tomada de casa Você vai ser hidrogênio A gente não sabe ainda Está tudo muito novo Está tudo muito ainda... Está sendo estudado ainda A gente não sabe Nós estamos exatamente Nesse período de pesquisa e desenvolvimento Mas esse período... E quando a gente fala de mercado brasileiro Eu não estou falando de mercado europeu Nem americano Quando a gente fala de mercado brasileiro A gente está exatamente Na baixa dos veículos a combustão Todas as grandes montadoras Elas estão saindo do Brasil Obviamente por questões de alto custo E o Brasil com problemas econômicos Mas principalmente por uma tendência mundial De fechar a linha de produção De motores a combustão Para a chegada dos motores elétricos Então está tendo uma mudança geral Várias montadoras já anunciaram Montadoras não... Várias fabricantes já anunciaram As principais do mundo, do globo Já anunciaram Todas praticamente as grandes já anunciaram Não iremos mais desenvolver motores a combustão Desenvolver, tá? Quando falam fabricar É diferente, né? Tem gente que fala Não vamos mais fabricar Não é isso Não vai desenvolver mais Eles vão continuar fabricando Porque ainda estão vendendo carro a combustão Mas desenvolver motores A Volkswagen já falou isso BMW Enfim A grande maioria das marcas Já falou que não vai mais investir Em desenvolvimento de motores a combustão Exatamente porque vão desenvolver agora motores elétricos Então a minha visão É que eles estão realmente dando o recuo Estão saindo Estão começando a desacelerar Essa produção de veículos a combustão E saindo de alguns países Que eles já tinham fábricas há décadas Exatamente porque eles querem ver agora Tá, e agora? Qual é o nosso plano de negócio? Qual é o nosso plano de negócio? Eu recentemente eu vi O plano de negócio da Honda O plano de negócio da Honda Até 2040 Eles terão 80% dos seus veículos Já Não, desculpa 100% dos veículos Até 2040 Serão elétricos 100% 2040 100% E os Estados Unidos Ou Europa Definiu que em 2050 Todos os veículos serão elétricos Então a Honda Já definiu que em 2040 Todo o seu line-up Será elétrico Eu tô dando exemplo de uma Uma fabricante Então que eu vejo Essa debandada geral Das principais Dos principais players E não duvidem, tá? Se o Brasil continuar Não Dando Vantagens de impostos Vantagens pra que esses fabricantes Venham pra cá Ou se mantenham aqui E se a economia do Brasil Não melhorar A tendência é que eles saiam Não é porque o Brasil é feio Não É porque É uma tendência Geralmente os países Em desenvolvimento Eles estão exatamente No meio do tiroteio Dos grandes países Dos países já desenvolvidos Que já vão fazer a mudança A grande conversão Agora Então por que que esses países Por que que essas Fábricas Vão ficar investindo ainda Em plantas De motores a combustão Se os países desenvolvidos Já não Já não vão mais usar isso Então é melhor Tirar essas fábricas De motores a combustão Que já não vão mais Ter nenhum tipo de desenvolvimento E investir em plantas novas De motores elétricos E que essas plantas Exportem Esses veículos elétricos No futuro Para os países De desenvolvimento Ou países pobres Que vocês quiserem imaginar Então a minha visão É essa A tendência é Cada vez mais Essas plantas Saírem do país Porque o nosso país Está com crise Econômica E os governos O governo E eu não estou dizendo Só esse governo Mas ou os governos Tanto anteriores Quanto o atual Eles não estão realmente Ou em condições Ou falta de interesse De poder beneficiar E trazer essas empresas Para cá Dando benefício Para elas poderem Gerar emprego aqui Ainda que seja Montando e fabricando Motores a combustão Porque o Brasil Não está pronto Para 2030 Para ter motor elétrico Não está Mesmo que a gente Seja obrigado Goela abaixo lá Que a Europa Ou que a América do Norte Ou o baralho Diga assim Não, mas vocês estão poluindo Vocês têm um tratado Mas a gente não tem estrutura E mesmo que eles digam Tá bom, a gente tem a solução Mas se a gente não tiver dinheiro Para colocar essa solução Se não houver investimento De indústria externa Para poder botar Essa infraestrutura De eletrificação Aqui no país Nada vai adiantar Então o que eu vejo Sim, é uma debandada Geral E vai continuar assim Se O governo Ou os governos Ou o atual Ou o futuro Não tomar um posicionamento De manter essa indústria aqui Porque aqui no Brasil A eletrificação Não será Em 2030 Não será Quem acha que Ah, vamos ter carro elétrico Em 2030 Vamos ter carro elétrico Um ou dois Três Assim na rua Dez Mas a grande maioria Vai estar lá Com o adesivo da Greta No fundo Lá no escapamento Assim Saindo fumaça Eu espero poder rodar Com a minha Harley Em 2030 Não porque eu sou um cara Antiquado E gosto de poluir Mas é porque a gente Não tem estrutura Não temos estrutura O carro elétrico Está caro E aí Para fechar Eu vejo que Essas empresas Chinesas Elas Junto com o grupo Caoa Que na realidade O Caoa A Caoa O sonho do Carlos Alberto Era ter um carro nacional Um projeto nacional O finado Carlos Alberto Caoa E ele Ele queria ter Uma empresa Com o nome Um carro com o nome dele Caoa E desenvolver um projeto nacional Então o que eu vejo Do pensamento do Caoa Quando ele se juntou Pegou a Chery E trouxe pra cá Se vocês observarem Os carros da Chery Eles são nacionalizados E existe um corpo De engenheiros De designers Que eles pegam Esses carros chineses E eles adequam A realidade da gente Aqui no Brasil Eu sei que vai ter gente Torcendo o nariz E dizer Carro chinês É uma porcaria Mas não é Só chinês O carro vem pra cá Tem muitas modificações Pra se adequar Ao Brasil E esse carro É brasileirado Essa foi a exigência Do Carlos Alberto E ele está fazendo o que? Ele está pegando Toda a tecnologia Dos chineses Tudo Todo o know-how De fabricar motor E não duvidem Acredito que em pouco tempo Tudo isso vai ser fabricado Aqui no Brasil Vai ser Agregado pra cá Além dos motores elétricos Também Então podemos ter A primeira Grande Montadora Fábrica de carros Nacional Nacional mesmo 100% nacional Baseado em tecnologia chinesa Daqui a Sei lá Dez anos Talvez Mas eu vejo sim Uma grande oportunidade Pra empresas lá Da China De outros países Índia China Vir pra cá E trazer Carros A combustão Que ninguém quer Mais lá Pode ser E Carro popular Acabou mesmo Acho que o último carro popular Que vai rolar aí Vai ser esse Quid Eu acho que é A última tentativa Da Renault Que foi lançado Hoje Dia 20 Dia 20 de Janeiro Foi anunciado O novo Quid 60 e poucos mil reais A versão topo É o último carro Popular Do Brasil É o Quid Que nem é brasileiro É importado É isso Então eu acho que A tendência é Realmente as empresas Vazarem Pior ainda Quando não tem Incentivo fiscal Pra poder ficar aqui Incentivo mesmo De manter emprego E tal A tendência É esse ciclo Estagnar O veículo elétrico A combustão Estagnar mesmo A gente vai ficar Sem veículo elétrico A combustão Até E eles estão Forçando exatamente isso A indústria Tá forçando É proposital É proposital Até chegar o momento De chegar e dizer assim Não tem mais Fábrica de veículo Com a combustão A gente vai ter que começar Importar carro elétrico Pra cá Aí o governo Tem que Eu como liberal Tô dizendo que o governo Tem que intervir Trazendo algum tipo de Incentivando essa indústria Que vem pra cá Essas indústrias Que vêm pra cá É isso Um beijo da Sírio Esse é o meu pensamento Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima